Evangélicos no mundo todo ganham em torno de 7 trilhões de dólares por ano. Todo ano, evangélicos doam menos de 1% da sua renda para missões. Desse valor doado para missões, apenas 1% é destinado a povos não alcançados. Povos não alcançados somam 42% da população mundial. Ou seja, menos de 0,01% da renda dos evangélicos vai para alcançar povos não alcançados. Em outras palavras, para cada 10 mil reais que um evangélico ganha, ele doa apenas 64 centavos para alcançar os povos não alcançados. Não é à toa que pouco menos da metade da população mundial ainda não foi alcançada pelo evangelho. O Luz em Ação investiu mais de 2 milhões de reais produzindo no Nordeste Brasileiro uma série cinematográfica que ensina as principais verdades bíblicas de Gênesis a Cristo, contando a história eterna da redenção. Esse projeto, chamado Tetelestai, será traduzido e distribuído aos povos menos alcançados do mundo, construindo um forte argumento para Cristo como Messias e Salvador. Uma das emissoras parceiras do Luz em Ação estará transmitindo a série Tetelestai via satélite para uma audiência efetiva de cerca de 21,5 milhões de pessoas no Oriente Médio. O custo final de produção da série é de 10 centavos por pessoa alcançada. Isso é se considerarmos o alcance apenas dessa única emissora. Mas o projeto vai muito além. O Luz em Ação está desenvolvendo parcerias de distribuição e produção audiovisual em dezenas de línguas nas sete regiões menos alcançadas do mundo para produzir e distribuir filmes de alto padrão para contar histórias fortes, contextualizadas na cultura desses povos, visando quebrar sofismas e criar anseio por conhecer a verdade. Se liga! Se você quer mais informações de como investir ou participar para juntos alcançarmos os povos não alcançados através do audiovisual, visite nosso site no www.luisemação.com ou fale conosco através do WhatsApp. www.luisemação.com 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 A CIDADE NO BRASIL